Boa noite. O MG Record começa com tragédia nas rodovias. Um motorista ficou preso às ferragens da cabine de um caminhão na tarde de hoje na BR-116. O ajudante foi resgatado com vida e socorrido ao Hospital Municipal de Governador Valadares. O baú refrigerado estava com carregamento de potes de sorvete que seriam distribuídos no comércio de Alpercata. Equipes do SAMU, da Eco Rio Minas e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas no atendimento às vítimas que viajavam no caminhão baú. As marcas dos pneus ficaram na rodovia. Os moradores da região ouviram o barulho e correram para ajudar a socorrer os ocupantes. Este homem viu como tudo aconteceu. Seu José foi atropelado quando correu pelo acostamento. Um outro motorista, apavorado ao ver o caminhão sair da pista, jogou o carro descontrolado contra a bicicleta. Eu chegando ali já para descer, o cara de uma confeitura chega ali e me empurra para lá, rasgou minha tosse, entortou minha descrata toda e foi salvo. Foi dar ajuda. O senhor foi ajudar, quase foi atropelado. Ele foi ajudar também. Aquilo apavorou, não me viu na frente e bateu em mim. A carga de sorvete ficou espalhada nesse ponto onde o caminhão tombou. O baú se desfez e ficou tudo espalhado nesse ponto. O motorista ainda está preso às ferragens. A perícia está no local para poder fazer a liberação e a retirada do corpo. A Polícia Rodoviária Federal não precisou o que de fato aconteceu, como o motorista perdeu a direção e caiu nesse local. A gente não tem a capacidade ainda de informar exatamente qual foi a causa principal do acidente, a causa determinante do acidente. O condutor perdeu o controle da direção e saiu do leito carroçável, capotando o veículo. Infelizmente, nesse acidente, o condutor veio a falecer. A outra vítima também se lesionou, já foi socorrida no hospital. Mas ainda não conseguimos determinar o que causou essa perda do controle. Tanto a PRF está elaborando o laudo pericial do acidente de trânsito, quanto a Polícia Civil também prossegue nas investigações. A perícia da Polícia Civil e a PRF depois. Que a gente puder estudar todos os vestígios que estão no local, com análise mais apurada, a gente poderá chegar a uma conclusão mais acertada do que realmente causou essa perda do controle da direção e, consequentemente, do acidente em si. Um representante da empresa, dona da carga de sorvete, acompanhou o trabalho da perícia. Os potes espalhados da mercadoria seriam descartados. O trecho da rodovia precisou ser bloqueado para o destombamento do caminhão. O corpo da vítima, Tiago Pires, foi levado para o IML de governador Valadares. O tacógrafo do veículo de carga foi recolhido e pode ajudar a esclarecer o que aconteceu. Ele tem tacógrafo, mas a perícia da Polícia Civil é que é responsável por retirar esse documento, esse tacógrafo do veículo. E, posteriormente, apresenta para a gente, que a gente também junta no nosso laudo pericial do acidente de trânsito. A gente está aguardando a perícia a retirar, para a gente avaliar a velocidade, o tempo, se houve respeito ao descanso, se o motorista tem o tempo de parada necessário. Mas a gente aguarda a retirada do tacógrafo para fazer essa análise ainda.